Oi pessoal, eu sou o Marcelo Jucá, autor infantil e infanto-juvenil. Meu último lançamento foi esse aqui, As Mentiras do Zodíaco, pela editora Patois. E eu vim aqui dar um parabéns pra todo mundo, pra todos os blogs literários, porque é um trabalho muito legal e muito bonito dentro da literatura, e ele é essencial pra ajudar a divulgar e crescer a literatura nacional. E na verdade eu morro de inveja de vocês, porque vocês gravam vídeos, escrevem textos fantásticos e eu fico aqui, eu tô meia hora tentando gravar esse depoimento de um minuto, e tá difícil pra caramba, eu sou tímido. Mas só então essa passada rapidinha aí, parabéns mesmo, eu gosto muito de ler os textos, essas resenhas que são sinceras, muito diferente das de jornais, e eu digo, porque eu sei, eu trabalhei em jornal, trabalhei na Folha fazendo resenhas de livros, é uma coisa meio chata pra caramba, na verdade. Eu acho legal como vocês têm essa liberdade de trazer essas referências pessoais e falar, nossa, gostei muito mesmo e não odiei por tal outro motivo, não fica aquela coisa chata de jornal. E eu vejo também que os leitores, o público final, também se identifica muito mais com os blogs do que com os jornais. Então, eu acho isso muito bacana, é uma rede mesmo que cresce, é muito gostoso ver isso. E eu como autor, eu fico muito feliz também quando sai alguma resenha, mesmo uma notinha, sobre algum livro, algum trabalho meu. Então, é isso, já falei muito, parabéns mesmo pra todo mundo, e espero poder conhecer vocês aí em breve. Tchau, tchau.